Eu só me lembro da mão trêmula, segurando o isqueiro O olho esbugalhado representa o desespero De um homem sem face, invisível Empurrando a vida na medida do possível Eu desci de nível, me fudi, quebrei a regra Quando eu permiti que meu destino virasse uma pedra De crack fui pro ataque e me joguei Só quem sabe do passado tá ligado o quanto eu mudei Vacilei, viciei, me dei mal, tô sofrendo Cérebro fervendo, derretendo A caminho da derrota eu descendo Fudido, fadado, a ficar sozinho Sei que tem pedra no sapato, eu tenho pedra no caminho Caí num quarto escuro que não vejo a saída Bagunça em minha vida, passagem só de ida No meio do lixo, aqui no fundo do poço Já fui um cara forte, hoje é só pele e osso As roupas cresceram, ou eu que encolhi Tô vivenciando um filme com roteiro que eu escolhi Que tem a Cracolândia como locação Tô numa prisão que não tem muro Aqui é sem futuro, é o final O fim da linha, meu mundo insignificante Reduzido a uma pedrinha Com o poder de destruir me transformou em zumbi Um escravo que não encontra força pra sair Fugindo da polícia como se fosse bandido Eu nunca fui bandido, só tô sendo consumido Pela droga da morte tô sendo prejudicado O crack é uma praga que esculacha o viciado Me fez perder família, desonrou meu nome Perdi meus documentos, a decência, a fome Muito sujo, vários dias sem banho Vivendo como um rato num buraco Só me atraso, é sem ganho Me acho estranho, como nunca me senti Da primeira tragada pra cá Eu já morri, deixei de existir Já tô vivendo em luto Desde que botei a cara embaixo desse viaduto Virou do lado avesso, perdi meu emprego Facilitei a porra toda e pela maldita eu fui pego Fiquei surdo com a visão embaçada Minha história evaporando numa lata amassada Me restando apenas o cheiro da miséria Misturado com prostituição e doença venérea Euforia e a depressão Quando eu me jogo de cabeça na drogadição Fora do trilho, mal trapilho Sem meu filho, com o dedo no gatilho Foi o que senti, sou passageiro da agonia Carregando pedra na cabeça todo dia Escravo da fissura Abalou a minha estrutura Acendendo fogo e apagando a chama Vou envergonhando pra família que me ama Kriptonita Queimando na parte prateada do copo de Guaravita Vagando feito um cão sem dono Sujeito ao abandono Perambulando pela pedra Me perdi do sono Desenvolvendo comportamento agressivo Sobrevivo aqui no submundo Mas tô longe de tá vivo Com esse peso na cabeça que me atrasa É foda todo dia ver parte de mim virando brasa O bagulho é cruel, não poupa ninguém Tem novinha, tem criança, tem ladrão Tem sexo grupal e o vício querendo mais Aliás, um boquete aqui custa três reais Tudo fora do lugar, tudo errado, nada certo Nem os traficantes querem que a gente fique por perto Porque chama atenção Vira notícia, muito assalto na quebrada E o bagulho lota de polícia Fica salgado, cada um vai pro seu lado Eu saio desequilibrado, todo arrebentado Sistema imunológico fraco A cada trago, mais estrago Cada vez mais magro Eu tenho medo da viatura Internação compulsória Não quero ser levado pela prefeitura Eles não sabem o que fazer com gente como eu Pensei que fosse fácil de parar, foi o que me fudeu Quando o assunto é o crack A lei é lerda Muda plano, sai governo e continua a mesma merda Família Vira o pedra Patrimônio Vira o pedra O coração ainda bate, mas tá morto porque virou pedra Mais uma paulada Fumaça fica presa na garganta atravessada Todo me tremendo, me sentindo doente Uma mistura de mendigo com narco dependente E essa dependência tá ligada à violência Que nos leva pra pista pra tentar roubar o turista Assim eu saio da invisibilidade Quando atrapalha o trânsito pesado na cidade Se um carro atropelar, matar e acabar tudo Ninguém vai se importar com a morte de um cracudo Com dente estragado, cabelo desarrumado Dando um trago na desgraça, dinheiro virou fumaça Gostaria de parar, mas a parada é mais forte Me tirou o poder de decidir Deixou um corte profundo Me transformando em lixo do mundo De exemplo de pessoa a craquento vagabundo Fase terminal no meu atestado clínico Alucinações de um dependente químico Euforia e a depressão Quando eu me jogo de cabeça na drogadição Fora do trilho, mal trapilho Sem meu filho com o dedo no gatilho Foi o que senti Sou passageiro da agonia Carregando pedra na cabeça todo dia Escravo da fissura Abalou a minha estrutura Acendendo fogo e apagando a chama Vou envergonhando pra família que me ama Kriptonita queimando na parte prateada Do copo de Guaravita Abalou a minha estrutura